Mais uma exclusiva do A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra verdade E caiu no vidro da merdona Agora tô secado e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra verdade E caiu no vidro da merdona Agora tô secado e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua Mas como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra verdade E caiu no vidro da merdona Agora tô secado e sem grana Andou na prancha Cuidado, o tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubar não vai te pegar Tubarão Te amo, o alcão Te amo, ele tá Tô, 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 tô Apaixonada Tô, tô, tô Paixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Paixona não, tudo é que é só tubarão E quando tu tá apaixonada, nós empurrando montão Paixona não, tudo é que é só tubarão E quando tu tá apaixonada, nós empurrando montão É o jacaré, jacaré Uma tenso, noite bela Ela toda cinderela Se pá, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jacaré, manda paela Hoje nada me erra Tô pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca em pina e toma 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 Pede que eu vou te puro Ah, 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 ah Pede boca em pina e toma Pede boca em pina e toma Pede que eu vou te puro Ah, 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 ah Tô pronto pra catucar na mente dela Quando vê esquecer o pretão Tata no rosto, tô aqui na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa, ele pensa, ele vem no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Ela pensa, ele vem no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô na boca na mente dela Tata no rosto, tô aqui na costela Safado gostoso do sexo É os malvado, é os malvadão Vem, 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 vem No tiktok, olha a coordenação Ela vem lá da barra pé Pra vencer na panclia, né Na pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar Verde antes de transar Viciou na palma Que te pega firme Tu gosta do bandido que Te soca gostoso Tô te fazendo bem Vem sentar de novo Te foda o neném Fumou mais um dos Já convocou as faixas Assumiu o morro Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Você pode até copiar Mas igual, jamais Toquei embora Se apaixonou no trafica Que planta, tira e faz mit Se escria da palma Te deixa à vontade Te deixa à vontade Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu E com certa panra fique Enquanto eu aperto Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu E com certa panra fique Enquanto eu aperto AJ, Tiago, é SC O único que você respeita Movimenta, experimenta Me dá o flow como se fosse sua buceta Não vem mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostoso e quente sem fazer careta Fica sua bandida irmã, clama sua limpeta Tenta pro orelho, mas vem sem fazer careta Fica sua bandida irmã, clama sua limpeta Fica sua limpeta Fica sua limpeta Se engasgar Vai Mas não pode babar Não pode babar Mas não pode babar Faz um forte brava rouba Faz um chupir, 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 chupir Bem gostoso Faz fica bravia quando eu gosto ou. Faz fica bravia quando eu gosto ou outra vez Gostou Mas que dá pra mim Quando eu faço É ele mesmo DJ Thiago SC Entendeu ou não entendeu Entendeu ou não entendeu Vocês fingiram então toma Quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida Que eu tô levando Eu tô pique jogado caro Nem olho pras fotos Que cê bota aqui, seu otário Se eis fosse bom Era presente e não passado É melhor com todas Do que mal acompanhado Namora, otário Namora aí Que eu pego todo mundo E não tô sentindo nada Tô com as blogueirinhas Curtindo nas madrugadas Tô com as delicinhas Curtindo na revocada Namora, otário Namora aí Que eu pego todo mundo E não tô sentindo nada Tô com as blogueirinhas Curtindo nas madrugadas Tô com as delicinhas Curtindo na revocada Namora, otário Namora aí E aí Que maluca derrubada Toma de não DJ Diago ESC O único Que você respeita É Que maluca derrubada Puta Puta Mexicana Puta Puta Mexicana Toma 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 No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto a da silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Guilta alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu to com o alfa nessa porra e nois só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem quanto a caixa tá agora monta pro cima ser calcinha, senta na pica de mini saia Vem com a tchequinha molhadinha Vem com a tchequinha molhadinha Vem com a tchequinha molhadinha Não se esconde, pode comer Vem com a tchequinha molhadinha Ai, que delícia Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Não é bonito, mas a vida é assim Não é bonito, mas a vida é assim Hoje ela dá pra tudo Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tudo Amanhã ela dá pra mim Amanhã ela dá pra mim Dá pra mim Hoje ela dá pra tudo Amanhã ela dá pra mim Amanhã ela dá pra mim Vai tomar no cu, porra DJ Emerton Martins Agora essa canagem é potência Antes de botar o peru Eu quero ver tu sem roupa Antes de botar o peru Eu quero ver tu sem roupa Olha, pensa, toma o seu de fã Ai, coisa porra Ai, coisa porra Antes de botar o peru Eu quero ver tu sem roupa Antes de botar o peru Eu quero ver tu sem roupa Olha, pensa, toma o seu de fã Ai, coisa porra Ai, coisa porra Ai, coisa porra Descobri que tem mais uma problema Mas a problema se me adona Descobri que tem outra roda Eu prometi que a namora Prometi que a senção dela Eu acho que eu menti Tanto oramei pra ela Sem aliança no dedo Ninguém é de ninguém Infelizmente o choro é livre Na real e nós também Ninguém na vida é igual Cada um tem o seu jeito Cada um suas qualidades Cada um tem seu defeito E seu beijada Seu nome, seu beijada Eu como, deve, seu beijada Seu nome, seu beijada Eu como, deve, seu beijada Pai, pai, digital Seja bem visto por todos Por todos Só dá pra porrer Adorna uma banha e engana P n n n e p n n e p n n e p n n e p n n e porque E-B-L-E-B-L-E-B-L-E-B-L-E-C E-B-L-E-B-L-E-B-L-E-C Não é taca, taca, taca Vai ser namoração E-B-L-E-B-L-E-B-L-E-B-L-E-C E-B-L-E-B-L-E-B-L-E-B-L-E-C Não é taca, taca, taca Vai ser namoração CORCO CONSTALU MESSA B A HISTÓRI Evolution Evolution Ela falou que vai beber Truco e penas aprende sexual Em pieces MD para trocas dessa turma no gel lança pra ele ela falou Me pô, tem vinte e segundo canque por que ela gosta de fulizé Marca a foda, não faz foda, eu vou começar a foda, você sabe eu E me pô, fulizé Marca a foda, não faz foda, eu vou começar a foda, você sabe eu Esco dedinho na boca, sabe fazer no carão Esco dedinho na boca, sabe fazer no carão Esco dedinho na boca, sabe fazer no carão O cabelo com os faixa preta, fica de 4 na posição Ae barulhando os 4 cantos de Joinville, TJNick SC Certo. Outra Bíblia Ae, tem que respeitar, hein? DJ Rick SC Respeita o homem, pô Segunda habilidade com a snare Lá daравля Eu vou penetrando e colocando a prevention Ela é com broadza a advertência Acho que melhorar o movimento Eu vou penetrando e colocando alus Eu vou penetrando e colocando a demander Eu vou penetrando e colocando a mel Eu vou penetrando e colocando a data Eu vou penetrando e colocando a Honey Eu vou penetrando e colocando a date Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Previndo TV Prat SC Música É só vim pra cá, é só vim pra cá Pode soltar a camisa 10 na mão do homem DJ Brat SC Moleque é ziga Você que pediu, safada Música Não sei que pediu, safada 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 Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gosto no outro Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gosto no outro Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gosto no outro Eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem colada no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tatone, não é só que tu mais linda ainda Todas as amigas, a sociedade preferida Malvada ratiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se ti não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você Aê, J. Bruno Monteiro Bota a porra, ritma a menor Olha lá agora... Sra. Fica Tenoa De U É, nada, vinha do peito bicudo Bota a porra,ilos Novinha do peito bicudo Fica de 4 buco buco, fica de 4 buco e deixa que o tesão de um Hoje eu vou trombar a novinha que vem dos vídeos Hoje eu vou botar nela e saber se é tudo isso No Instagram que ela estica bandido Acabar comigo, estica veloz e decote dozinho Fica de 4 buco buco, mostra todo o seu recurso Só com o dedão de um, só responde pro seu puto Só com o dedão de um, pra ser gostosa do pescoço É que é putaria né, pra ter sapatinha É que é putaria né, pra ter sapatinha É que é uma noite muito louca na igrejinha No SEF e ela fica molhadinha Essa não me até olhe Tcharachá 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 Aê Tcharachá Tcharachá Falar de minha frase Quero ver ter a mesma vida Passa tempo Pelo dinheiro Tento de dinheiro Não vou comprar um reset Passa a próxima Uma tensa Tudo seu vião Não vou comprar um reset Não vou comprar um reset BH 9 Matem-se é todo seu pirão É dessa amiga também Cê é todo seu pirão É dessa amiga também Cê é todo seu pirão É dessa amiga também Cê é todo seu pirão É dessa amiga também Cê é todo seu pirão Já falei como fé BH No resumo vocês sabem bem No Portobá ele sempre tem A VDK neném Se quiser brotar do véu Tem que trazer companhia Pro LLG Pros amigos proteger É os devem da orgia É só Puta e patricinha Água com balinha Só Puta e patricinha Tô nem queria Só Puta e patricinha Água com balinha Só Puta e patricinha Tô nem queria A mais linda do Instagram A mais domínica Mas do meu Twitter Ela fica louca É a mais linda do Instagram Mas do meu Twitter A mais provechada E do meu Twitter Ela fica louca Chama o patrônio quando eu não atento, ela fica triste, ela fica louco Chama o patrônio quando eu não atento, ela fica triste Ela fica em vários do seu pé, mas ela não quer o MC Só se vai ter de goleque, é que acontece muito essa chuta pinga É que eu não posso peludir, por mais que eu curte Eu taco forte nele grito, é a tropa do genitinho É que eu não posso peludir, por mais que eu curte Eu taco forte nele grito, é a tropa do cigarro Vem evitar o século XXI, haha, tá normal mentir Tá no bão se abre, pegando é apaixonado porque o golpe tá aí Vem evitar o século XXI, haha, tá normal mentir Tá no bão se abre, pegando é apaixonado porque o golpe tá aí Na câmera vem por cima e na TV o filme de ação Na câmera vem por cima e na TV o filme de ação T-Rock trocando tiro e o Rick na fantação T-Rock trocando tiro e o Rick na fantação Toma só socadão Vem, 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 catuca, 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 catuca Vem, 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 catuca, catuca, catuca Eu vi que ela já sabe, ó quem tá no toque, porra Carão, caminha, que lança Vem, 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 catuca, catuca, catuca Vem, 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 catuca, catuca, catuca Vem gatinha bonitinha que eu vou te catucar Cato, 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 cato Este é o Arão Cauílio Infinadinha, bonitinha, que livro de Cato Cato, 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 calo Cato, 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 tamam A pedido da firma, sarra, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Um descendo até embaixo, um descendo até embaixo Novesse, novesse, novinha desce, um dedece, um dedece, um dedece Desce, talariga com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde, senão novinha eu descobri Desce, desce, talariga, desce, 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 desce Desce, desce, lariga, desce, 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 desce Desce, lariga, desce, 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 desce Lariga, desce, 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 desce Lariga, desce, 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 desce Lariga, desce, 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 desce me apegar, relacionamento não, sabe que nós é bandido, bandido sem coração, mas se quiser relembrar, eu vou te deixar jogar, mas vê se não gruda igual chiclete que ela descola, de casa tá lá porra, mancada não posso dar, e não tem jogado desse jeito eu não vou aguentar, já desde tudo pra essa moça, uma cara por te dou se ela só quer tentar, e elas não querem ver, pego pra botar, não me botou a casa do bal, sabe que eu gosto bom, naquelas e na uma frente, pra fora do bico verde, senta e fica o hotel, pego pra botar, não me botou a casa do bal, sabe que eu gosto bom, naquelas e na uma frente, pra fora do pico verde, senta e fica o hotel, pego pra botar, não me botou a casa do bal. Tchau, tchau, tchau. 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 Que deixa o fortão, comentário das nifitas Que pede pra fumar um, nem troca chá de você Rebole, trava o bumbum, por cima da faixa preta Fica a cara e no beat, pode paquer hit Fala em brinjinha, fortão, comentário das nifitas Que pede pra fumar um, nem troca chá de você Rebole, trava o bumbum, por cima da faixa preta Querer trabalhar com um amante semelho Tá bem, rodinha do peito, não pode entrar na cabeça Tem coisa que não pode entrar na galinha E a dela tem rodinha do peito, não pode entrar na cabeça Tem coisa que não pode entrar na galinha E a dele fala que deixa o fortão, comentário das nifitas Que pede pra fumar um, nem troca chá de você Trava o bumbum, por cima da faixa preta Querendo a barra do bumbum, por cima da faixa preta Vem com o bumbum, por cima da faixa preta O que eu vou lhe dizer? O negócio é chamar novinha do Serrão pra me foder Vem foder então vem foder, então vem foder, então vem foder Vem por centavo pra cima e pra baixo até onde amanhecer Vem foder então vem foder, então vem foder Vem por centavo pra cima e pra baixo até onde amanhecer A novinha do Serrão gosta de fazer pra sente A novinha do cerral Gostar de modem Vem mamando, vem mamando Vem prepão, vem trepando Vem por cima de Lisano Vem mamando, vem mamando Vem prepão, vem trepando Vem por cima de Lisano Vem trepando, vem trepando Safadinha Já fudendo, mas só se for com a amiguinha E brotar no meu plantão Nas casinha Tá no fuzil do malvadão Malvadão Safadinha Já fudendo, mas só se for com a amiguinha E brotar no meu plantão Nas casinha Tá no fuzil do malvadão Malvadão Eu tava quieto em casa Sem fazer nada A minha ex acabou de voltar A ser atual Eu que jurei que não voltava Quebrei a cara Surtada Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro, desceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro, desceu Minha pica endureceu Bateu saudade Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar no tempo Se eu pudesse voltar no tempo Se eu pudesse voltar no tempo Eu te empurraria Eu tava loucando 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 Já tu me liga Vai se tu quer Vem buscar o que é que eu não morro O que tem a planta que deixa Calma e sua cheira é casei Vem buscar o que é que eu não morro O que tem a planta que deixa Calma e sua cheira é casei Vai se tu quer Vem buscar o que é que eu não morro O que tem a planta que deixa Calma e sua cheira é casei E aqui no morro que tem Mais uma qualidade Da AJJ investigue Jiguinho 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 Aí o Jiguinho 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 Aiu-chiquinho mata Aiu-chiquinho mata Aiu-chiquinho mata Vamos ali, vamos ali Aiu-chiquinho mata Basta varaça, pega, vai prazer Aiu-chiquinho mata Aiu-chiquinho Aiu-chiquinho, isso não tolore Aiu-chiquinho, isso já cai Aiu-chiquinho, isso já cai Aiu-chiquinho, isso já cai Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch, is never enough I'm turning you up to get down, 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 down Qualidade e elegância tem nome The AJ Diguinho 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 The AJ Diguinho